Todas as coisas que eu te dei parecem sem valor Mesmo quando eu mentia, parecia que era só pra te enganar E as histórias que eu te contei pra te fazer feliz Sinto muito, sinto muito, se a vida é por um triz Todas as coisas que eu te dei já não tem mais cor Mesmo quando eu fingia, parecia que era só pra magoar E as histórias que eu inventei pra te trazer pra mim Sinto muito, sinto muito, se tudo acaba assim Dentro de você existe alguém Existe alguém que quer nos afastar Dentro de você existe alguém Existe alguém que pode nos salvar Todas as coisas que eu te dei já não tem mais cor Mesmo quando eu fingia, parecia que era só pra te enganar E as histórias que eu inventei pra te trazer pra mim Sinto muito, sinto muito, sinto muito, se tudo acaba assim Dentro de você existe alguém Dentro de você existe alguém Existe alguém que quer nos afastar Mas dentro de você existe alguém Existe alguém que pode nos salvar E as histórias que você quer nos afastar Existe alguém que pode nos salvar E as histórias que você faz Existe alguém que pode nos salvar E as histórias que você quer nos afastar E as histórias que eu te dei já não tem mais cor Amém.